CAPÍTULO II. DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL SEÇÃO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. I. O respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. II. A igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. III. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. IV. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. V. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. I. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. II. Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1º para homologação de sentença estrangeira. III. Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. IV. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto I. Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. II. Colheita de provas e obtenção de informações. III. Homologação e cumprimento de decisão. IV. Concessão de medida judicial de urgência. V. Assistência jurídica internacional. IV. Concessão de medida judicial de urgência. VI. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.